Arrascaeta ou Petkovic? Arrascaeta, pera atenção. Arrascaeta, ele é brasileiro. Ele entraria fácil, fácil na seleção brasileira. Ele é o melhor jogador brasileiro. Ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu digo sempre que ele é o melhor jogador do time do Flamengo atual. Você já foi muito mais além. Ele é o melhor jogador do Brasil, na sua opinião. Melhor jogador. A gente discute tecnicamente. Tecnicamente. Goal!